é mesmo a louco velho e não dá os boneco grande lá vai pular os cada um cheiro e aí mesmo só alguém com os vídeos aqui na segunda parte do copa do mundo e e para 2022 do e para o mundo catar 2022 é com a áustria né é times que não foi para a coluna a gente tá jogando agora mas o depois é sempre uma desse uma copia feminina a liga dos campeão mas vou deixar para depois é o óculos sair em terminar com todos os time da copa que vai demorar um bocadão né a gente tá jogando com menos tempo acho que a gente tá jogando um dia menos hoje eu acho que eu vou jogar um dia mais do que o pessoal vai jogar né simplesmente né o bairro que não vai dar e o fábio tá fazendo o carro aí não pode jogar no calor acho que é por causa de sobrecarrega o bagulho E aí aí é para ter voltado para aí para ver se tá certo o barulho dos pênaltis aqui ó e aí e aí eu vou lembrar de sempre verificar a coisa verificar se tá tudo certo né o tempo 5 minutos nesse nível que o do masculino é mais difícil do feminino talvez não colocar até talvez um endive que eu acho que mais ai não disse só que tava com a mão na bola Não sei por que não está indo Parece que o do masculino é mais difícil Tipo, a dificuldade internacional Do filha feminina é mais de boa Ou eu estava com os Estados Unidos com o time forte Não sei, né Mas o do masculino mesmo com o time mais forte Parece que é mais difícil Ou porque é do time fraco Tem que ver como eu vou fazer É isso, mojoco Tem o Valencia que está no Colorado No Internacional Tem que ver como é que é o Emena Acho que esse é o time titular mesmo Não sei Eu quero jogar com o meu uniforme reserva Até agora eu não joguei Eu não comi como reserva Eu vou jogar aqui Mas aí eles vão Eu não posso jogar Eu já com o meu uniforme reserva Deixa eu ligar a música, né Que está moindo, né Aquele É que não vai dar para o vídeo de todos Resetou, mano Eu deixei tudo certo O bagulho resetou Os áudios, velho É meio zoado Eu não sei o que está acontecendo Antigamente era o bug dos bonecos Que sumia lá Do que ser feito Aí depois tem a se transformar em homem Aí sei lá, velho O EA fazendo um monte de merda Lá ele vai deixar Lá da tarça esse FIFA, né Agora vai só o UFC dela O que ele joga Que é, no caso não pode mais colocar o FIFA Colocar aqui nome horroroso Mas ela vai continuar a mesma merda Deve ser a mesma merda, velho Isso aqui pelo menos tem Tem o time da Copa do Mundo Mas será que a Copa do Mundo Eles vão essenciar, velho Pelo menos Ou mais não, velho Vamos ver isso aí Vamos ver no EA FC EA Futebol Curve 26 26, né O 24, 25 A gente descarta Porque não tem Copa do Mundo Ou vai ser outro Outra empregadora Que vai fazer o jogo da Copa do Mundo Não é a França ali, velho Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Vilani Ninguém vai querer ficar pelo caminho E a vaga pras quartas de final Tá a 90 minutos de distância dessas duas equipes Não é, mano A Alça já tem os jogadores Tudo com a cara de verdade, velho Tem que ser genérico Esse já não Esse já alguns A Valência não tá Outro cara não tá Esse Prata Ele tem essa cara mesmo Mas eu acho que é meio aleatório Isso aí Esse é o 4-5-1 É o esquema tático dele, Caio, me conta Eu gosto, Vilani Sem a bola, o time fecha bem Tem 9 na marcação Com a bola, dá pra chegar com 6 na frente Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque Será que é bom ter com a cara aí na frente? Ah, não Eu não tenho a tela Eu vou colocar Outro cara, velho Ah, o 26 também tem a cara Ai, boi O esquema tático é o 4-3-3 Com um atacante centralizado E dois pontas abertos, Caio É isso Vão explorar mais as laterais Algo esse também é a cara dele O caixete também é a cara dele, mesmo E só o Valência, mesmo E abrir espaço lá na frente O cara, esqueci de colocar outra tela O cara, esqueci de colocar outra tela O cara, eu não tô te amando Ah, sim Ah, eu não tô te amando Não tô te amando Só atirando aquele cacique Toda partida E aquele quim arrombado E aquele rolo chato pra caralho Eu só não dei um É só fazer Fecha o gol e não entra Gonçalo Plata com ela Lá vem ele Tem muito espaço pela ponta Bola fácil, fácil pra defesa O cruzamento ficou curto Defesa segura Sem rebote O que é isso Ai, minha perna Vai daqui, filho da puta Pega no meu braço Amarelinho, filho da puta Pervis Pervis, o pervertido Pervis tem o nome de pervertido Pervis ou pervertido Tinha um negócio que tinha O pervis ou pervertido Não sei onde tinha Se era um desenho Se era um seriado Estupiam Pervis Nossa, meu Deus Oi, caralho Tirado com Valência Isso aí é bom Ai, agora eu Dei uma falha Boa Vai lá Não foi chuta Vai chutar Agora vai agarrar Nossa, que frango Que bola enfiada É praticamente meio gol E depois Vem um canudo A média distância Que saiu Mano, pro outro lado Caralho Que golô burro Tomar que o meu gol Não seja burro assim Caralho Foi frango isso aí É bom, né Pelo menos O cara vai virar o atireiro Nossa, vai quatro Partida, quatro gols Tá mal, hein Tem jogador que já tá Sei quantos gols Ele não ganha O jogo não O jogador que ganha Melhor jogador É quando ele é Muitas vezes Melhor jogador em campo MVP da partida Mais ou menos Isso aí Opa Vem Vem Meu jogo é simples Mas eu jogo bem O problema é que online Não dá pra jogar nesse modo Modo tático Cássico, né De controle Só tático Por isso que eu me laço Por isso que eu não consigo Não tive futuro Não fico online Não dá Não consigo jogar desse jeito não De outro jeito não Desse jeito é como eu jogo bem Vem, velho Arnaldovic Apita o árbitro é falta Exagerou O árbitro vai na direção dele Que ficou só no papo Na ameaça De novo Passa do Sabi Chegou o Danadolvic Por isso que eu vou chutar direto Se eu posso cruzar Os caras são grandalhão também Olha o que passa Cabeçada Esse não faque é faque Apesar que esse gol É o outro Deu uns fanguinhos Bonito Bonito O gol Cruzamento Bom E cabeçada Boa Para recomeçar O jogo 2 a 0 No placar Pegou um Muito bacana Que chance Para voltar Para o jogo Defende O goleiro Boa Fechou o ângulo Boa Tinha bola Escanteio Cobrado Atenção Bola tranquila Defesa segura Chave Aí Passar debaixo O cara Fechou Fechou Fodeu 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 Pedindo Pedindo Para tomar gol Na bola Só que pedi Para tomar gol Olha aí Veio Vou começar a chutar Para frente mesmo Foda-se Bateu 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 Bola Viaja Para a área Corta o cruzamento Mas não afasta o perigo Intercepta a bola No ataque Boa Boa Braba Obrigado Meu Deus Pode sair O contra-ataque Eu quero ver Sai da zona De impedimento Cara Não vale Passar por você Ai Caralho Fodeu Se eu vou Para Aí Almena Toma a coisa Com esse cara E aí Adivinha quem que é Se eu vou E toca para o outro Ia fazer gol De qualquer jeito Olha aí Que eu estava Chamando o gol Mas apesar que Vai ser Minha jogada Empatia Três gols Já Marca de novo O Retrick Está na conta Dele Eu fiz assim Batindo no pinto Aqui Ai Ai Meu pinto Não Não foi as bolas Foi o O cabinho Ai 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 Eu fui fazer assim Pau Ai Meu peru Tem mais Ai 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 Escutando uma Massagem Aqui Bati no meu Piu Com tudo Aqui Doeu Porra Ai No cabinho Não Cabão No cabão Ganhando Ganhando Campo Fica fácil Para o goleiro O que Tem outra coisa Para fazer Caramba Porra Caralho Três passos Seguindo Vou perder Agora Rolime Lime 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 E se embolaram Vai chutar Vou jogar Maior Que o de vocês Sempre vai ganhar Uma cabeçada Ai Né Pega o goleiro Olha o Rote Acabou A gente não fala É bonita Do Equador Eu queria um Desse A mais Bonita Que a roupa Daquela Seleção Brasileira Bem mais Autoriza O árbitro A bola Rola Começa O segundo Tempo Vamos Para os 45 minutos Finais Ótimo Desarme Interrompe O ataque Aí 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 Você Caga Hein Alaba Bola Agarra Bem Até Os caras Estão na Caiagarras Que dá Com a Estrada É Faz um pouquinho É Faz um pouquinho Saiu o escanteio Joga limpo Joga sério Afasta dali Apita o árbitro É falta Foi encontrão O árbitro Vai na direção Dele Caio Defesa Boa Hein De cabeça Que defesa Caio O cara fez cruzamento Cruzamento A gente Não ia atirar Mas o cara Entrou na frente É Agora Agarra bem Para um gol 75 Tá bom Eu Estou Entendo Igual um Outro Fez essa Porra Aqui Finalmente Nega Ainda É Prefiro Bater Curto Por ali Atenção Para Para Olha Áustria Partido Para 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 Nossa senhora, vou ter que trocar os caras, já tá dando quase 60 Falta velho, falta do que? Mano, o cara encatou, tá bom Ah, vou chutar agora Ah, porra A Zaga tá jogando bem a Zaga hein Nossa senhora Quem ter acertado aparece a defesa por ali Chave Bola pro Arnaldovic Partiu sem marcação GOOOOOOOL 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 São 3 de vantagem, uma bacia de gol É AUSTRIA Pega na minha piaustra Olha no replay Foi uma jogada de bola excelente Com consciência E cara a cara bateu com categoria Vamos tirar o descansadinho né O Arnaldovic já fez o que tinha que fazer né Vai descansar meu filho, se não tem que se quebrar tô lascado né Tá o Tramboludo aqui Tá o Tramboludo aqui Liner Tá o Lazaro Esse aqui sempre fica cansado com o Kainz Que parece um pouco o The Bruin O Alaba O Alaba O Alaba sempre fica cansado rápido Pra fazer o que né Vou colocar ele e o Gaiden Vou inverter pra ver como que o Alaba se sai no próximo jogo Véi O Dragunovic aqui O Alaba O Alaba Agora pegou né Porque agora não tem um Ah, vai ficar aqui velho Ah, vou ver o que que eu tiro pro Kainz ficar cansado aí Fez 3 gol, tá bom Já fez uma assistência Tá bom, tá ótimo Tamanho do maluco velho Saí, saí, ganhei de boa a cabeçada né Ixi A bola sai pela linha de fundo, é só tiro de Beta Cainz A gente passa da metade do segundo tempo, são 25 Temos mais 20 pelo menos pra bola rolar O Alaba O Alaba Se antecipa e corta o passe Carrega no ataque Tem boa opção Olha aí Olha o frisson, a galera quer o chute Gol Gol É É chocolate que fala É isso Carrega O cara parece um bebê velho Esse cara é o cara do outro com a cabeça de bebê velho Que bagulho bizarro velho Carro esquisito Carro cabeça de bebê velho Apareceu no lugar certo de cara É um bebê feio né Bebê com barba Bebê barbú com barba nossa que coisa feia é bi tem minha filha caramba vé tô lascado ah tá já sei boto caído aqui no canto bota ele no canto aqui bota esse tremão no meio aqui mesmo acho que dá pra ele jogar como um volante é que dá movimentação na venda do campo vem substituição por aí e pra espolar o narrador tá 5 a 1 estrada cortou da ponta pro meio a bola fica fácil sabe ter sabe ter sabe ter o goleiro pra fazer o 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 cadê o 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 depois do lance substituição para oxigenar o time ele não cruza bate curtinho levou a melhor corta o passe mata o ataque o 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 e aí complicou a vida do goleiro não tinha como ele chegar nela a diferença é grande demais reta final do jogo parou parou falta pra França substituição na França mal mal Dembélé perdeu a bola cala e desite com ela a perna pesada já não obedece mais falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar cruzamento bloqueado cruzamento bloqueado melhor pro zagueiro bateu o escanteio joga limpo joga sério afasta dali fim de papo por aqui pra comemorar a sobrevivência no mata mata o 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